Apesar da timidez e do receio de participar de apresentações na escola, Marília Mendonça foi determinada e fez a diferença na vida de professores e outros alunos. Nós fomos ao colégio onde ela estudou no fundamental e teve também o seu primeiro palco. Nestas fotos, Marília Mendonça aparece ainda menina, aos 13 anos, junto com colegas de turma. Foi durante uma aula de inglês na Escola Municipal Jesuína de Abreu, no Parque Amazônia, onde a cantora fez o ensino fundamental. Muitos professores da época dela estão aqui até hoje. Entre as matérias que Marília se destacava, inglês e espanhol. Aqui está a primeira professora dela de espanhol, a Dormelina. O que você lembra, hein, Dormelina? Eu lembro que ela era uma pessoa muito simples, muito humilde, né, muito tranquila, alegre, divertida. Ela tinha uma parte nela que era bem tímida, mas ela era sempre muito organizada e inteligente. Então, assim, você vê que ela é uma pessoa inteligente e saiu de escola pública. Para mim foi um baque. Quando eu vim, falei para o meu marido, ele me contou, falou, Marília morreu. Eu falei, você está doido? É verdade, é verdade. Aconteceu aqui um acidente. Falei, a gente fica chocada, a gente fica chocada. Eu tinha muita vontade de revê-la e ainda, né, um dia procurar rever Marília Mendonça e agora isso não é possível. O histórico escolar de Marília Mendonça demonstra uma aluna dedicada e que sempre teve boas notas. Marília chegou ainda criança, aos 12 anos, cursou o sétimo, oitavo e nono ano. Só deixou unidade quando foi para o ensino médio, aos 14 anos. Em vários cantos da escola, professores encontram motivos para relembrar quem foi a aluna Marília Mendonça. A pessoa que se tornou e a importância dela para quem ficou. Esse quiosque aqui, bem no pátio da escola, foi o primeiro palco da Marília quando criança. Quando já dava sinais de que se tornaria, né, essa grande artista que foi. E esse servidor aqui da escola se lembra bem, né? Como é que era? Bem, ela, nos intervalos do recreio, ela sentava ali com o violão e começava... E eu achava interessante que ela tinha uma voz potente, uma voz gostosa. Esse era o palco da Marília aqui na escola? Isso, esse era o palco. Na hora do recreio, ela sentava com o violão dela e ela tocava muito bem, viu? Tocava, nossa, eu ficava admirado em ver ela tocar. Talvez Marília Mendonça não tenha ficado sabendo ou tenha partido sem ter ouvido dos antigos professores sobre o que ela significou e ainda significa para os alunos da escola pública onde estudou. A Marília sempre foi um incentivo para todos os alunos do Jesuína de Abreu. Porque ela chegou menina, chegou tímida aqui, né, recatada, mas muito disciplinada, muito responsável. E de repente descobriu um talento no meio de brincadeiras. E a gente tinha aquele carinho por ela. Quando nós descobrimos que aquela Marília Mendonça que estava fazendo sucesso, tinha sido aquela Marília Mendonça a nossa aluna, a gente ficou muito feliz. A gente sempre citava para os nossos alunos a questão dela sair daqui e estar onde está. O orgulho da escola. O orgulho. Marília Mendonça. Marília é um exemplo, né, que se você tem um sonho, vai atrás, importa onde você vem. Não um sonho só de ser famosa, de ter dinheiro, qualquer sonho que te faça feliz. Obrigado.